Lutaria fúmico na guerra contra os sírios. Calado, meu amigo. Eu só te peço que antes de partirmos em batalha, busque o conselho de Deus através dos profetas. Estamos aqui num dilema e precisamos saber se devemos ir à guerra contra a Síria. Ouça o que eu digo. Hakkabe não voltará vivo dessa batalha. Jezabel. E aí